Olá meninas, tudo bem? Vamos lá agora terminar esse cabelinho, né? Eu testei algumas cores aqui que eu achei que ficou legal para fazer esse cabelo Porque assim, né? A gente fazer quando é a gente que senta, vai lá e faz, é fácil Mas passar para o próximo, aí já é um pouco mais difícil, né? Porque você falar, pintar, porque você está imaginando todo o desenho de um jeito E aí você tem que ir fazendo e falando é um pouquinho mais complicado Mas vamos lá, nós somos artesãs inteligentes, somos capazes de aprender e ensinar Todo mundo consegue, eu só persisti, não desiste que todo mundo consegue E é assim, existem várias formas de pintar cabelo Cada professor tem o seu jeito de ensinar Esse jeito que eu vou passar para vocês, de como que eu pinto, é o jeito que eu desenvolvi, né? Porque eu também faço algumas pinturas aí no papel E eu falei, eu vou passar isso para o tecido, vamos ver como é que fica E deu certo Então cada professor tem o seu jeito Tem professor que pinta tudo de uma vez Depois vem escurecendo, vem iluminando Eu não faço assim O jeito que eu vou pintar, o jeito que eu vou mostrar, que é o jeito que eu faço E como o desenho, nós vamos pintar parte por parte, é uma região pequena Não há necessidade de diluente Eu não acho necessário diluente Se você fosse pintar na camiseta Vamos supor que você vai pintar essa menina numa camiseta Porque aqui é o seguinte, aqui é uma madeira de MDF Tá, ó, é uma madeira de MDF Que eu pintei Primeiro eu colei um tecido Esse tecido que está colado aqui é um percal De 200 fios E depois que eu colei, eu pintei Porque vai ser um relógio Esse projeto aqui E para pintar na madeira, desenho assim a mão livre É mais complicado, né? Um pouco mais trabalhoso Às vezes a cerda do pincel fica marcado, riscado Então, eu colei o tecido na madeira Que eu acho mais fácil para pintar E... Então, cada professor pinta de um jeito Cada professor tem uma técnica Essa é a minha, é o jeito que eu pinto os cabelos Todos os cabelos eu pinto desse jeito Eu não pinto de um jeito diferente Então, vamos lá E também, se começa do claro para o escuro Então, eu já tinha pintado aqui Eu só vou retocar Eu passei aqui, ó Um amarelo pele Não pintem tudo Não precisa fazer certinho Você vem fazendo assim, ó Obviamente, de vai e vem Porque esse amarelo pele Ele vai ser a minha base Para iluminar E para quem for fazer aí Que eu ia falar Acabei me atrapalhando aqui E não falei Para quem for pintar em camiseta A dica que eu dou é Quando você colocar A sua camiseta Sobre a sua madeira Que você já preparou lá Com a... Com a cola permanente Procure esticar essa camiseta Muito pouco Coisa de um, dois milímetros a mais No máximo Esticar ela Por quê? Porque às vezes a gente está pintando E ela não entra 100% na trama Às vezes aquele tecido é muito grosso Então se você está pintando Em uma camiseta branca Você não vai perceber isso Mas se você já pintar Em uma camiseta colorida Preta, azul, vermelho Vai ver O que que vai acontecer Quando você Quando a pessoa vestir a camiseta Sobre uma blusinha muito justa E ela esticar um pouquinho no corpo Vai ficar aqueles risquinhos no meio Daquela cerda que não pegou Então vai parecer como se a pintura Estivesse riscada, trincada Então uma dica que eu dou pra vocês É quando vocês forem pintar Vocês já coloquem a camiseta Um pouco mais esticada Coisa de um milímetro, dois No máximo, dois, dois já é muito Um milímetro Que é pra que essa tinta Entre bem na trama Tem que ter paciência A camiseta pra pintar Porque a tinta tem que entrar bem na trama Pra não acontecer isso Ela rachar Quando ela abrir Ela ficar com essa falha Então abram ela Só um pouquinho a mais Do que ela já está esticada E aí você pinta Agora a gente vai vir Com a tinta Passando por cima Fazendo risquinhos Então eu escolhi agora O siena natural Você pode Colocar também O ocre ouro Tá? Pode ser o ocre ouro Não precisa ser O siena natural Se você não tiver aí Esse pincel que eu estou usando É o pincel Número 6 Lixado e aparado E o meu pincel Ele está bem velhinho E aí você vem fazendo isso aqui Riscos Tá vendo? No formato Do cabelo E você vai Preservar Aquela área Que é a região Do brilho Certo? Você vai Preservar Essa região aqui Então Em formato De riscos Você deposita Tinta E vai Riscando Dividir o meinho Aqui A gente pode Puxar Um pouquinho Aqui Sem fazer Pressão na mão Tá gente? Tá vendo? Que tem os riscos Do fio Fazer uma divisão Também do cabelo Na frente E atrás Sem fazer Pressão Tá? E sempre Ó No Formato Na direção Do cabelo Ok? Então Você deposita Lá A tinta E vem Puxando Riscos Eu estou Fazendo aqui Riscos Tá? Eu não estou Fazendo movimentos De vai e vem E nem circular Eu estou Riscando Acompanhando O desenho Depois que a gente Vir Riscando Aí a gente Vem Definindo as sombras Em alguns lugares Em alguns lugares Eu de fazer aí Meus desenhos Com Lápis de cor Eu falei Eu vou Eu vou Eu vou tentar Fazer esse Mesmo jeito Aqui na Tecido Vamos ver Como é que vai ficar E deu certo Ficou bem legal Bem próximo De cabelo Vamos falar assim Então eu continuei Aí Observa bem Outra coisa que você tem Que fazer É observar O movimento Do cabelo Então sempre que você estiver Pintando Dá sempre uma observada No movimento Do cabelo Você definir aí A sua Sua luz Sua sombra Então ó Esse aqui Eu vou só até aqui Porque eu não pintei A parte de baixo ainda Então nós vamos pintar Toda a parte de cima Depois a gente vem Pra baixo Então sempre observam O movimento do cabelo Eu tô riscando Mas eu tô acompanhando O movimento do cabelo Tá Tô riscando Mas eu estou acompanhando O movimento do cabelo Bom Onde tem luz Onde tem sombra E agora a gente vai vir Colocando Uma sombrinha de leve Aqui de baixo Bem pouquinho a tinta A gente faz Uma divisão Aqui do cabelo Com umas sombras Por baixo Também Vou dar um pouco Mais de movimento E sempre vai Mesclando As tintas Pra ela não ficar Uma tinta Parada Sabe Vai visualizando Onde você vai Colocar a luz Que nem por exemplo Eu tô fazendo Eu tô fazendo Essa sombra aqui Porque eu já Visualizei Que eu vou colocar Uma luz Aqui em cima Pra destacar Dividir O cabelo Então por isso Que eu fiz a sombra Ali Então vou fazer Uma aqui embaixo Tá vendo Que eu quero Esse cabelo Bem separadinho Aqui E aqui a mesma coisa Então você vai Observando Com calma Onde você vai Colocar a luz Onde você vai Colocar a sombra O cabelo O cabelo Normalmente a luz Tá Ou em cima Ou no centro Pegue Se você pegar Um risco Da internet Você pode pegar Um risco Também Como base Pra sua pintura Né Precisa ser Exatamente Agora a gente Vai começar A escurecer Um pouquinho Mais o cabelo Fazendo um risco Vocês estão vendo Você começa A vir limpando O pincel Não estou fazendo Força Pressão Tá Tô riscando Normal Deposito a tinta Ó E vou riscando Pra ir Mesclando As tintas Ó Vou pôr uma sombra Embaixo Deixo uma luz Em cima Eu venho Riscando Esse cabelo E sempre No sentido Que tá Esse cabelo Agora eu tô depositando Aqui O marrom Eu uso Também Um pouco Do reiki Que é o pincel Que é o pincel reiki Né Eu uso dele Também Pra fazer As minhas Minhas pinturas Fazer um pouco Mais de fio Eu já teve Um cabelo Que eu fiz Que eu usei Completamente O reiki Só trabalhei Com ele Naquele cabelo Ele é muito bom Eu gosto Tem gente Que não gosta Acha Que ele é muito Mole Sabe Não tem gente Que não gosta Trabalhar com ele Não Eu já gosto Eu acho Que ele deixa O cabelo Mais Mais fios Né Uma coisa Mais Natural Então eu me lembro Que eu fiz Um cabelo Uma vez Bem pouquinha Tinta Tá gente Eu tô colocando Lembro Que eu fiz Um cabelo Uma vez Pintei a base Da luz Primeiro Depois Eu vim Trabalhando Com ele Ficou muito legal Ficou muito bom Então tá vendo Gente Eu vou Mesclando As cores Sempre deixando A região Onde vai ser A luz Ó E agora Eu vou vir Com um tom Um pouquinho Mais escuro E mais no centro Que vai ser O jacarandá Então eu passei O amarelo Pele Passei O siena Natural O marrom E agora Eu vou vir Com o jacarandá O jacarandá Ele confunde Um pouco Pra quem não conhece Muito essa tinta Porque ele tem Um tom Meio Avermelhado Então o jacarandá Eu vou usar mais Pra escurecer Aqui ó O centro Do cabelo Dela Tá vendo Você pode usar Aí Se você tiver O Terra Queimada Se você não tiver O jacarandá Você pode usar O terra Queimada Só cuidado Com terra Queimada Porque ele É bem Escuro Então pra você Não estragar O seu projeto Seu trabalho Só cuidado Com o manuseio Do terra Queimada Porque é uma cor Bem Bem escura Então aqui ó Já vou fazer Numa área Menor Agora eu vou limpar O meu pincel Tá Que eu vou usar o mesmo pincel Que eu gosto desse pincelzinho E agora eu vou vir com o branco Pra dar Aquela luzinha Então ó Também O movimento de riscos Ó Tá vendo Não tô deixando a tinta parada Eu tô riscando Bem pouquinho a tinta No pincel Pego bem na pontinha Do pincel Ó Ó Ó Vem um pouquinho a tinta E eu venho riscando Não se preocupem Que depois a gente vai voltar com o marrom Mesclando todo esse cabelo aqui de novo Tá vendo? Todas aquelas áreas que eu deixei Na minha luz Se você quiser, você pode até fazer uns risquinhos assim Mais forte Pra deixar um brilho mais intenso Agora eu vou lavar o pincel de novo Que ele tá com branco Se eu colocar o marrom Ele vai ficar num outro tom Não é isso que eu quero Eu quero o marrom puro Aí sim, a gente volta agora com o marrom Acertando Pra tirar Esse marcado dela E assim a gente deixa mais Definido aqui o cabelinho dela Então, ó Só você voltar aqui, ó Riscando Com a mão bem leve Tá? Não pressiona o pincel Que agora você tá retocando Então você tá tirando o excesso do brilho Tá vendo, ó Você tá retocando E o branco Ó, faz uns risquinhos assim, ó Pra dividir o cabelo um pouquinho mais E o branco Pra quem não sabe Ele serve pra mesclar as cores Ele também serve pra mesclar as cores Então, ó Numa região menor, ó Eu venho fazendo um risco Só pra tirar O chapado do branco Que é com esses risquinhos, ó Que a gente deixa o brilho do cabelo E dá um formato pro cabelo também Do que ficar aquele cabelo Que é uma coisa só Que ninguém tem de nada Tá vendo? Agora eu vou Lavar meu pincel De novo E agora nós vamos começar a vir Fazer a parte de baixo Vamos lá definir Onde que é o O nosso brilho Vamos vir pro amarelo pele, ó Não precisa fazer nada muito Certinho Vamos aproveitar aqui Depois que a tinta tá bem seca Vamos vir retocando Todos esses contornos aqui Com o tempo você vai aprendendo A pintar E você vai conseguindo Identificar melhor Onde que você coloca a luz Onde que você coloca a sombra O aviso ditado, né Da prática Vem a perfeição Com o tempo você vai conseguindo, né Ter essa visão Conseguindo compreender um pouco mais aí As cores Agora eu tô vindo novamente Com a siena natural Não preciso lavar meu pincel agora Porque eu vou começar a escurecer E lembra que eu tô Riscando Sempre riscando Agora eu preciso fazer um Um videozinho pra vocês De cabelo loiro, né Que eu já fiz do cabelo Ruivo Fiz do cabelo Castanho Agora Tá vendo, ó Sempre preservando a minha região de luz Quando você estiver riscando Você faz uns risquinhos maiores Uns menor É isso que dá essa impressão No cabelo Que vocês estão vendo aqui De fios Espero que vocês tenham gostado Da minha Adaptação Vamos falar assim, né Porque eu fiz alguns cursos De De pintura, né Em tecido Eu fiz Eu graças a Deus Deus sempre me abençoou Eu tenho uma Facilidade muito grande De aprender as coisas Só olhando Vendo alguém fazer, né Então quando eu fiz O meu curso Eu fiz mais pra aprender a técnica Mas até hoje E eu pra mim ainda não tá bom Eu ainda vou Tentar melhorar isso aqui ainda Que ainda pra mim ainda não tá Um aspecto mesmo De cabelo Do jeito que eu quero Mas tá bom O que era Tá ótimo E eu fiz assim Mais pra Aprender a técnica, né Porque Aprender a misturar cores Uma técnica certinha, né Mas de vários cursos que eu fiz Eu paguei Pra fazer assim De pintura Eu paguei Quatro cursos Pra tentar aprender A pintar cabelo Nenhum que eu achei Tava do jeito que eu queria Então eu falei Ah, quer saber? Eu vou tentar pintar do meu jeito Aí eu comecei a ver Esses vídeos de Quem pinta desenho, sabe Desenho realista, hein Comecei a ver Que tem gente que sabe Pintar cabelo Assim Perfeitinho No tecido Mas tem gente Que enterra o dom, né Não quer compartilhar Não quer que as outras pessoas Aprendam também Sei lá O que tem na cabeça E eu comecei a Observar, né Como que os meninos Pintavam Como que eles faziam Aqueles desenhos tão bonitos As cores dos lápis Não dá pra gente se basear Porque Lápis é Totalmente diferente As cores Tentei achar cores aproximadas Deu muito trabalho Mas baseado Na forma Como você pinta Desenho O que eu tentei fazer As minhas pinturas E aí melhorou bastante Sabe Tem um canal aí Que eu não lembro agora Do nome do canal Daquele rapaz Ele pinta Assim na Maravilhosamente Bem No papel É um espetáculo E ele ensina Passo a passo Como pintar Então eu observei Bastante O jeito dele Pintar Tentei aplicar Aí nos meus projetos Deu certo É totalmente Diferente Totalmente O oposto De De tecido Porque É no papel E é totalmente Diferente Mas eu falei Quer saber Eu vou tentar fazer E deu certo Do meu jeito Pus a minha forma De Estar pintando Deu certo E agora Eu vou vir com o Jacarandá Para escurecer Um pouco mais Depois que ele estiver Completamente seco Gente Seco Seco de tudo Você vem só Com o Jacarandá Você vem retocando Você vem retocando Toda essa pintura Aqui E mais Nas pontas Lembra? Você já não vai trazer Tanto Pintura para dentro Mais nas pontas Quando você risca Que você está pintando Que você está riscando Em vez de fazer Movimentos de vai e vem É legal Porque você Você consegue Mesclar Todas as cores Você preserva Todos os tons Que você colocou ali Então por isso que é legal Você Vim riscando Quando você risca Você não pega a parte Toda daquele desenho Então você consegue Mesclar as cores Mesclar as cores Né? Você consegue Mesclar Mesclar as cores Ou seja E aí você consegue Preservar Né? Uma cor Sempre é bom a gente Fazer essa sombrinha Igual eu fiz agora Que aí você consegue Dividir Os fios do cabelo Lembra? Lado de sombra Lado de luz Agora eu vou lavar O meu pincel Vamos lavar bem Para nós agora Começar A acrescentar A luz Vim com o branco Um pouquinho A tinta no pincel Deposita E risca Não é movimento De vai e vem São riscos Aorus Dividir 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 Tchau, tchau. Sempre no sentido do desenho. Tchau, tchau. Ele fica bom o tom. Você pode voltar retocando, mas ele fica muito bom. Vou retocar algumas curvinhas com um pouquinho mais de tinta. Vou lavando o pincel. Tá vendo? A tinta tem que estar molhada... Pra você conseguir fazer essa mesclagem das tintas. Porque se a tinta secar tudo, você não consegue fazer. Por isso que a gente tem que ir pintando parte por parte. Agora com o meu pincel limpinho, eu volto com o marrom e venho riscando. Ó, agora a gente vai mesclar a outra tinta. Não estou fazendo pressão no pincel, lembra? Sempre, ó, com a mão leve. Tá? Sem fazer pressão. Ó, com a mão leve. Marrom. Não volta com o jacarandá, sempre volta com o marrom. Tem gente que gosta de pintar aí com... Fazer fios de cabelo com o pincel filete. Tem gente que gosta. Então, gente, depois do cabelo bem seco... Deve secar aí, uns 100%. Ó, só vem fazendo um risquinho, ó. Você mescla as cores. Com o cabelo bem sequinho... Aí você volta lá com o... O jacarandá. E vem escurecendo. Fizendo um pouco mais de sombra, mas aí ele tem que estar bem seco. Pronto. Agora vamos começar a pintar o lado de lá. A gente fez o lado esquerdo e agora vamos começar... Pintar aí o lado direito. Vou fazer agora um pouquinho mais rápido. Uma região maior. Que acho que aqui já deu pra vocês pegarem... Bem essa base, né? Acho que deu pra... Pegar bem. Agora vamos para o outro lado. Sempre começando com a luz. Sempre deposita a tinta, onde vai ser a luz. A gente pode até fazer um jogo de luz aqui. Fazer o lado de cá. Mais escuro que o lado de cá. Se eu estivesse pintando assim sozinho, esse desenho foi impresso uma folha A3. Pra vocês terem uma noção aí do tamanho aí do desenho, né? Se eu fosse... Se eu fosse pintar aí sozinha, eu... Sem gravar. Já ter um pouco de mais prático, eu já ia fazer toda a base de um lado, sombra... Depois eu vinha dividindo com a luz. Vou vim só até aqui. Então, calor hoje eu não posso nem ligar o ventilador, senão vai me secar tudo aqui e pronto. Agora a gente vem com a sina natural. Fazendo aqueles resquinhos, lembra? A gente pode pintar aqui, ó. E vem trazendo a tinta pra cá. Lembrando que se você não tiver o siena, você pode colocar o ocre ouro. Vocês podem perceber aí que ela tem bastante divisão aqui em cima no cabelo, certo? Então, a gente pode vir puxando uma sombra aqui, ó. Nessa parte de trás, ó. Tá vendo, ó? Traz o risco aqui, ó. Pra separar esse cabelo aqui. Aqui também, ó. Vem aqui na parte de baixo, pra separar a de cima. Vem. Você mesmo, com o tempo, conforme você vai pintando. Você vai entendendo onde que é importante você colocar uma sombra. Onde que você deve deixar a luz. Você mesmo, com o tempo, você vai aprendendo. Ó, tá vendo? Aqui vai ter duas luzes. Uma aqui, uma aqui. E uma que eu vou puxar aqui pra cima. Eu sempre procuro trazer pra vocês ideias bem, bem legais. Eu preciso fazer projetos com estêncils que... Eu tenho muito estêncil, né? É porque eu trabalho também, eu faço... Vamos dizer assim, um convênio com as lojas, né? Pra tá aí vendendo... As minhas coisas. Às vezes me falta um pouco de tempo pra ficar... Gravando. Se eu tivesse dinheiro, por mim, eu fazia tudo de graça, né? Mas... Não é fácil. Vocês pensam, gente, que de onde eu coloquei a luz... Eu sempre divido a sombra. Tá vendo? Tá vendo? E põe embaixo e põe em cima. Põe embaixo e põe em cima. Com o tempo, você vai aprendendo. Lindo, ó. Se eu quero destacar algum cabelo no meio, algum fio no meio, é só você fazer, ó. Uma sombra em cima e uma sombra embaixo. Aí você vem e destaca... Esse cabelo de cima. Viu? Vou com calma, sem pressa. Olha bem como que eu estou fazendo. Agora eu tô depositando o marrom. Ó. Riscando. Porque eu deposito a tinta e eu vou limpando o pincel. Tá vendo, ó? Conforme eu deposito a tinta lá no cantinho, ó. Eu venho limpando o pincel. E a gente vai dividir esse cabelo no meio aí. Então, ó. Sem pôr pressão. Tá vendo, ó? Vou esticando toda a tinta. E riscando, ó. Tá vendo? Ele vai mesclando com a cor que tem embaixo. Vai dando um... Um segundo tom. E me dá a sensação de que são fios mesmo. Lembra aqui, ó. Que eu dividi. Aqui também o cabelo, ó. Pra ficar a luz em cima. Você pode fazer. Tá vendo? Deu uma mesclada ali pra... Ficar aquela luz em cima. Quando eu venho depositar a tinta... Eu não ponho o pincel assim. Na vertical. Eu venho na diagonal, ó. Bem na pontinha do pincel. Aqui, ó. Tá vendo? Com essa pontinha do pincel. Eu venho depositando a tinta. E venho esticando ela. Pronto. Ó. Tá vendo? Eu deposito. E venho esticando. Faço uns fios maiores. Os riscos maiores e os riscos menores. Assim as cores vão se encontrando. E vão se mesclando. Que a gente pode contornar, né? Em volta da flor. Depois acerta esticando. Ó. Eu torço muito pra que vocês consigam fazer. Quero ver todo mundo pintando. Eu confesso a vocês que eu gosto de pintar mais com extenso, né? Porque é tão rápido. Rapidinho a gente faz, já pinta. É bem mais prático. Eu me lembro até uma vez que... Antes de ter muita gente ainda que tá chegando agora, né? Me conhecendo agora aí no... Nas redes sociais. Eu uma vez recebi uma crítica de eu não pintar. Não, eu não tenho obrigação de fazer isso. Eu pinto aquilo que eu gosto. Aquilo que eu quero. Não interessa se é fácil ou se não é fácil pra mim. Eu acho que a gente tem que pintar aquilo que a gente gosta. Né? Esse povo aí que... Não tem muito o que fazer da vida. Essa moça mandou uma mensagem pra mim. Falou assim pra mim. Você só pinta com extenso porque você não tem capacidade de pintar. Desenha a mão livre. Aí eu li, assim, aquele comentário, sabe? Eu falei... Falei, nossa, como tem gente cruel nesse mundo, né? Até mesmo nas lojas, gente. Eu vou falar pra vocês. Quando você fala, porque... Eu sou muito honesta nas coisas tudo que eu faço, né? Eu não fico com mimimi, não. Se eu pintar com molde, eu vou falar foi molde. Se eu pintar com a mão livre, eu vou falar foi a mão livre. E eu falei, nossa, como tem gente cruel nesse mundo, né? A gente se dedica tanto pra fazer um trabalho, um projeto. Seja lá o que for. E a pessoa, ao invés de te elogiar... Eu falei pra ela, eu peguei e respondi assim. Eu falei, olha, a maneira como eu pinto não é da sua conta. Eu pinto da forma como me agrada. Mas eu sei perfeitamente pintar desenhos sem ser com extenso. Eu pinto aquilo que eu gosto da maneira que eu gosto. Se eu acho pra mim extenso mais rápido, prático, eu vou pintar. A pintura, ela é... Ela é válida tanto quanto... Uma pintura a mão livre. E fui lá e dei uma olhada no face dela, né? Gente, você vê essas pinturas dessa mulher. Meu Deus do céu. Eu caí até de costas. Eu falei, ah, é por isso que ela tá criticando tanto, né? É inveja. Inveja pura. Mas eu considero o trabalho de cada um. Eu tenho minhas aluninhas aí que compram. Tem umas que ficam com vergonha de mostrar pra mim. Gente, eu comecei também de baixo. Eu não sabia pintar nada. Eu não sabia pintar risco. Eu fui... Agora eu vou passar o jacarandá, tá? Porque eu vou escurecer mais. Eu não sabia pintar riscos. Aqui, gente, agora que eu vou vir com o jacarandá, antes de eu contar a historinha, bem aqui perto da linha, eu vou deixar um pouquinho sem tinta. Não vou passar tinta nela. Tá? Eu vou vir mais aqui pra frente. Porque depois a gente vai iluminar aquele pedaço ali. Então, eu não sabia pintar nada. Eu tinha vontade de pintar. Porque quando eu era menorzinha, pequena, né? De criança até meus... Minha adolescência aí até os meus 14. Até os meus 20 anos. Vou falar assim. Eu pintava muito desenho à mão livre. Só de olhar eu já ia lá e já fazia, né? E eu tinha vontade. Eu vi esse povo pintando tudo no tecido. Eu achava lindo. Eu falava, nossa... Mas eu não consigo pintar. Porque eu tinha... Tinha não, né? Eu tenho muita... Um pouquinho de problema no sistema nervoso. Então, a minha mão treme muito. E eu não tinha firmeza na mão pra pintar. E uma amiga minha me apresentou a Mayumi, que puxa. Ela falou, peraí que você vai aprender a pintar já. Quero ver se você não vai. Me levou numa aula da Mayumi. Eu lembro que até eu chorei, porque... Eu fui fazer uma aula dela e... É carinho, né? Mas também... Talento puro, né? Vale a pena o investimento. E eu fui. Eu falei, nossa senhora, mas é tudo isso. A aula dela foi assim. Ah, mas você não vai se arrepender, não. Vamos. E eu fui. Eu vi aquela mulher pintando com estêncil. Com uma facilidade tão grande. Eu falei, ah, não. Peraí. Peraí. Que se... Se essas mocinhas, mocinhas, sabe? Tipo... 70, 80, 90 anos que tava lá pintando. Falei, se essas mocinhas conseguem, eu consigo. E foi. Comecei. Também tava com uns problemas aí emocionais. Me ajudou bastante. Então... E aí, depois eu fui pra outra parte, né? Que eu falei, bom, agora eu preciso aprender a pintar a mão livre. Que aí, com o meu curso de pintura da Mayumi, eu aprendi a desenvolver as cores, né? A misturar, fazer essa... Essa mesclagem aí. E agora vamos... Vamos pra uma parte mais difícil, que seria o risco à mão livre. Então, a primeira coisa que eu fiz... Foi que eu lembrei quando eu fiz o meu curso. Que eu lembrei de quando eu pintava os desenhos, né? A mão livre. Eu falei, nossa, né? Deus me deu vários talentos aí e eu não tô usando. Então, é só vocês terem paciência. E eu lembrei esses dias do comentário dessa moça. E por incrível que pareça. Passou... Deixa eu ver. Porque ela não tava adicionada no meu face, né? Passou uns dois anos que isso aconteceu. Aí ela... Veio me pedir pra comprar um projeto meu. Eu não adicionei ela no grupo, não adicionei ela no face. Ela continua não adicionada em lugar nenhum. Eu acho isso de uma maldade muito grande, sabe? Pra você menosprezar o trabalho do próximo. A gente fica aqui horas. Você vê, ó. Nós já estamos aqui há uma hora. Mais de uma hora aqui pra pintar um cabelo. Eu falei, a gente se dedica, se esforça. A pessoa critica e agora a pessoa vem aí, né? Atrás de você. Atrás de você. E ela veio assim, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Ai, eu tenho tanta vontade de aprender a pintar flores que eu não sei. Aí eu vi seus projetos. São tão lindos. Eu ia falar, sabe? É, né? Pois é, né? Que é um tempo atrás aí e não foi o que você falou pra mim, não. Diz que eu não tinha talento pra nada. Mas eu vendi mesmo assim, né? Deixa pra lá. A gente não precisa disso, não. Agora eu vou voltar com o marrom, lembra? Agora a gente vai vir. Mesclando e retocando, ó. Tirando esse branco pesado, né? Ó. Pouca tinta, só vem. Riscando de leve. Só pra dar essa mesclada. Aqui dá uma cosquinha, dá, né? Dá vontade de falar, ah, você quer comprar o meu projeto, né? Não foi você que falou que eu não tinha talento pra nada? Já escutei cada uma, gente. Já escutei cada uma de doer, de se falar, não. Deixa, não vou fazer mais, não. Vou parar com tudo isso. Mas aí, enquanto um fala uma coisa ruim, dez fala uma coisa boa. Aí você fala, não. Deus me deu o dom, Deus me deu o talento. Mas eu já ouvi coisas duras do tipo, nossa, que porcaria de trabalho. É o mesmo que eu tô pintando aqui, ó. Se eu soubesse que você era tão ruim, eu não tinha comprado. Eu não tinha nem dado o meu dinheiro. Você não presta pra isso, não. Muda de profissão, que você não sabe fazer nada. Desse jeito. Pois é. Posso não saber, mas eu faço aí do meu jeito e tenho agradado aí. Graças a Deus, muitas pessoas. Então, eu respirei fundo. Falei, ah, não, senhor. Vocês estão vendo, gente, ó. Eu só venho com risco, ó. Faço os risquinhos maiores e os menores. Aí você consegue mesclar as cores, tá vendo? Vai ficar bem mescladinha, ó. Bem misturadinha. Deixa eu ver como é que tá aí na câmera pra vocês. Aqui, ó. Vem, ó. Você volta com o marrom riscando, ó. E aí ele fica bem mesclado. Fica com a luz. Não tô fazendo pressão. Você nunca faça pressão no pincel, tá? Não há necessidade de você fazer pressão no pincel. Eu vou aproveitar que eu tô com o meu pincel sujo de marrom. Eu vou pegar agora o amarelo pele. Ó, o amarelo pele. E vou passar aqui, ó. Aqui em cima. Bem naquela divisão do meio. E puxo os risquinhos pra cá. Só pra tinta não ficar... Muito parada. Viu? Amarelo pele, ó. Vou passar de novo. E, ó. Risquinho de leve. Pode até passar assim. Depois, agora, eu vou vir com o branco. E bem pouquinho tinta, ó. Você vai vir tinta fazendo um pontilhado, ó. Não no cabelo todo. Tá vendo? Aí você limpa o pincel. E dá uma... Umas batidinhas. Pra dividir o meio do cabelo ali. Depois, não se preocupe. Que você vai voltar com um tom mais escuro. Depois de seco. Se você não tiver o jacarandá, você... Volta com o... Com terra queimada. Pra fazer a sombra. Você pode vir até com o mústico também. Mústico também dá. Agora, eu vou finalizar esse cabelo aqui embaixo. É que vocês não estão vendo. O meu gatinho tá doidinho pra subir. Ele tá ali olhando, caçando. Se vocês perceberem, eu tô concentrando a minha luz mais nas partes do meio. Não é na ponta. Você pode fazer na ponta, em cima. Como você desejar. Mas, nessa menina aqui, eu tô concentrando toda a minha luz na parte do meio. Agora, a gente vem com siena natural. É a mesma coisa. Vem riscando. Ainda vou retocar. Vou colocar aqui algumas partes dela. Que eu não pude fazer durante a pintura. Que tava molhado ainda, né? Essa ponta aqui, ó. Vou fazer mais a sombra aqui, atrás do cabelo. Ai, que bonitinha. Toda cuticute. Ai, como é bom pintar. Você faz riscos aleatórios, longe da marcação de cima, né? Pra você dividir um pouco o cabelo. Tá vendo, ó? Então, você não precisa fazer muito em cima, certinho. Que é pro cabelo também dar um pouquinho de divisão, né? A gente marca essa divisão do cabelo com o branco. E, ó, tá vendo? Alguns lugares você faz a sombra. Outros você faz a luz. E assim a gente vai dividir no cabelo. Sempre pouca tinta no pincel E eu venho sempre riscando Você pode vir com o filete depois E separar também Pegar um sépia ou um rústico Pode ser até mesmo marrom Eu fiquei até lisonjeada esses dias Que uma professora muito conhecida Ela viu No meu projeto da outra bonequinha E ela falou pra mim Nossa Eu adorei como você pinta o cabelo Agora vamos ver com o branco Ficou tão diferente Ele ficou Ficou certinho A divisão dos cabelos Os fios Ficou muito legal Ela já falou Pera, eu tenho uma videoaula Quer comprar? Mas é isso aí Que eu falei pra vocês, né? Eu me baseei Da forma como eles pintam No Papel, né? Bom, aqui eu vou puxar Um pouquinho mais Pra dividir Esse cabelo de cima Desse cabelo de baixo É muito bom A gente ter esse reconhecimento aí Olha, pelas minhas contas Já tem Uma hora e meia Espero que ninguém tá cansado, hein? Todo mundo animado aí Pra eu pintar E aqui eu vou fazer Essa ponta mais Mais clara Essa aqui também Fazer um pouquinho mais forte Aqui, ó Risquinho Dividir bem Aqui esse cabelinho dela E agora é só voltar Com o marrom Com o castanho Meio Meio acobreado, né? Ficou legal Eu gostei Eu testei essas cores Antes Dei uma misturadinha E vamos ver O que que vai dar E aí eu Gostei do resultado final Falei Ah, é esse mesmo Ó Uma leve sombra Tá vendo? Aqui de baixo Pra separar esses fios Com bastante cuidado aqui Que agora aqui A gente tem que separar Bem legalzinho Então não avança muito Com a tinta Você pode fazer uma sombra Embaixo, ó De alguns fios Pra separar um pouco mais Pra separar um pouco mais Então quando você estiver Então quando você estiver Pintando Observa bem O desenho As referências Ó, tá vendo? Tô meio que dividindo Agora aqui com o marrom Tá vendo? Pra eu separar Mais alguns fios aqui Agora que já secou Bastante Nós vamos voltar Com o jacarandã Vamos escurecer Só algumas partes Não tudo Vamos começar aqui em cima Tirar o excesso da tinta Começar aqui, ó O jacarandã O jacarandã Ó Aqui mais aqui no meio Na ponta, aliás Agora a gente vai voltar Escurecendo, ó Só mais aqui, ó Bem nos cantinhos aqui Tá vendo? Só mais aqui nos cantinhos As pontinhas Ó Faz uns risquinhos Bem aqui na ponta Ó Viu? Não vamos entrar muito com a tinta, não Só mais aqui Sempre tô tirando o excesso da tinta Sempre tô tirando o excesso da tinta Depois se você quiser, você achar que precisa Se você quiser retocar mais, você retoca Você pode dividir em alguns lugares um pouquinho mais Se você for trabalhar com terra queimada, muito cuidado Lembra que eu falei pra vocês O terra queimada, ele é uma cor bem forte O jacarandã, ele já tem um tom meio avermelhado Mas a tinta bem sequinha, a tinta pega melhor Eu sempre que eu deposito a tinta Eu sempre venho riscando Não pressiono Eu venho riscando E aí eu venho limpando o pincel É isso aí Prontinho Nosso cabelinho tá pronto Vou dar os retoques finais E Enfim, terminamos a nossa pintura Algumas pessoas Talvez não perceberam isso Mas uma das coisas que eu não fiz Quando eu terminei o rosto Foi os cílios Mas por que eu não terminei os cílios? Justamente porque eu precisava fazer o cabelo primeiro Pra depois vir fazer os cílios Então agora sim Agora com o cabelo pintado Porque os cílios vão passar por cima do cabelo Viu? Agora sim Com o cabelo pintado Agora sim eu faço os cílios Não fiz antes Porque esses cílios precisavam Passar por cima do cabelo Agora eu vou virar aqui um pouquinho Que eu vou fazer A tiara dela Então eu preciso de posição aqui Vou fazer com o preto mesmo Vou fazer com o pincel Line Pra arriscar vai ser meio difícil Então Vamos fazer com o pincelzinho Line Doce iam Cílios Pins 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 Pronto. E agora com um pincel bem pequenininho, esse aqui é da linha 421, esse aqui é da linha 421, esse é o número 0. O que a gente vai fazer, simular ali, você pode pegar também o lixado e aparado, tá? Também pode ser ele, não precisa ser esse. A gente vai fazer tipo aqui, umas divisões, ó. Ele tem que estar esfumaçado, então... Você pode fazer com o lixado e aparado também. Aí você vê qual que é melhor pra você aí. Não se preocupe, depois você vai tirando o excesso. Ó, só vem esfumaçando agora. Volta de novo lá no começo, com o branco. Agora vamos fazendo ele um pouquinho mais forte. Vou iluminando conforme ele vai secando. Vamos deixar ele secar mais um pouquinho. pra gente voltar nele. Enquanto isso, a gente finaliza com a florzinha que tem aqui. Eu vou pegar aqui um macor touch frutti. Vou pegar aqui o touch frutti. e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou pegar agora o púrpura o púrpura se você não quiser o púrpura pode ser o vermelho carminho também. Aqui eu vou passar o púrpura. pra gente fazer uma sombra aí. Fazer aqui em volta. e aí e aí e aí e aí e aí tirar o excesso de tinta né pra você esfumaçar. e aí e agora com o branco puro a gente dá um retoque só nas pontinhas. Só aqui ó. e aí eu coloquei tinta demais. Ele é pequeno e vai ficar só aqui assim na ponta. retorna bem essa aqui. Depois a gente volta lá e arruma com com o púrpura onde eu coloquei tinta demais. isso acontece. Isso é perfeitamente normal. E aí minhas queridas depois eu só vou vir com a cor Amora e eu só vou contornar a blusinha dela de novo porque a tinta secou ele deu uma meio que sumida né na 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 cor aqui então vou vir meio que arrumando e aí nós terminamos. aproveitar que secou vou dar mais uma eu vou passar aqui também eu vou aproveitar deixa eu ver se eu acho aqui vai ficar bem legal vai ficar bem legal vou retocar aqui o lacinho dela vou retocar aqui o lacinho dela vou retocar aqui o lacinho dela e aí eu tenho aqui ó esse tinta para tecido cristal ele é tipo um glitter eu vou passar lá na florzinha dela vou passar aqui na flor você pode até passar com o dedo se quiser não precisa usar pincel e aí você pode vir aqui com o dedo ó passar com o dedo não tem problema não vou passar aqui bem na sobrancelha dela deixa eu ver tá ficou mais ou menos e vou passar aqui na tiara dela vou fazer batidinhas porque eu acabei de passar a tinta então ele ainda tá tá molhado se eu espalhar assim ele vai borrar então eu vou fazer com batidinhas e assim ele fica um um glitter aqui na tiara dela vou passar um pouquinho aqui ó na sobrancelha depois que ele secar vai ficar transparente e brilhando então é isso meus amores obrigada por mais um dia estarem comigo eu vou retocar aqui agora com a blusinha dela com a mora aqui em volta do cinto eu vou passar o sépia e vou passar o sépia aqui também ó na beirada da saia e finalizou é isso aí espero que vocês tenham gostado do cabelo que é um tom de castanho meio acobriado pra você adquirir o projeto completo são duas meninas é essa menina e mais uma você encontra lá na minha página do meu face só me entrar em contato comigo lá me chamar eu vou atender vocês com todo carinho ok muito obrigado não esquece de dar o seu joinha de se inscrever no meu canal que isso ajuda bastante ao meu canal crescer beijo